Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre as novas armas que vão chegar com a atualização de Duvri, armas que vão colocar adaptadores em Karnon. A gente vai farmar o adaptador para colocar em armas que eles já pré-selecionaram, são 30 armas que vão estar à disposição, gente, e entre essas armas, você não tem ideia do que tem disponível, Lato Vandal, Lato Normal, essas armas que a gente falava assim, bom, eu peguei uma arminha, pus pro level 30 e tipo, ah, vou apagar, a gente nem jogava, quem que jogava com uma Lato? Só o iniciante e olha lá, teve o popo 30 e apagava. E você vai ter o quê? O mesmo sisteminha, né? Você vai lá fazer as missõezinhas que você está pedindo, você vai pôr o adaptador e vai upar ela. Rapaz, vai aumentar tipo, o corte, sei lá, vai aumentar crítico, dano, fight race, gente, né? Então a gente vai ter várias armas. Ó, com o exemplo aqui da nossa Lato em Karnon. O legal, gente, que é assim, a gente tem algumas armas que tem outras versões, né? Então a própria Lato, tem a Lato Vandalizada, a Lato Normal, tem a Paris... Eu não sei se na Prime funciona, hein? A Paris Prime, né? Então tem algumas armas que estão selecionadas aí que tem versões além de Primes também. Não sei se elas funcionar. Show? Então, basicamente, a gente vai ter essas armas aí potencializadas, né? Então vai ser, rapaz, jogo duro, hein? E com isso, alguns Rivens estão subindo de preço. Vou te mostrar o preço de uns Rivens que eu nem acreditei. E tenho aqui, mostrando a nossa livezinha, temos, ó, Scana, né? Em Karnon, né? Brato em Karnon. Agora eu não sei se vai dar XP. Você vai dar XP essas armas? Ou se... É porque pegou a arma, Lato. Virou Lato em Karnon. Vai dar XP? Mas seria? Quem sabe? Paris Kunai. Rapaz. Paris Kunai. E a Kunaizinha, rapaz. Ó, e aqui no finalzinho, com a nossa atualização que vai vir em Ndúvere, o mais importante da lista aqui que eu achei interessante foi esse boss fight. Então eu ia poder chamar os amigos e vamos estar jogando lá e matando o boss, hein? Como a gente fazia lá, né? Tanto tem em Fortuna, tem um boss. Em Demons tem outro boss. O que vai dropar desses boss? Vai ser interessante, hein? Eita. Agora deixa eu aproveitar aqui no vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui o preço e qual arma dá pra farmar aqui, eu acho. Que vai valer umas platininhas, hein? Ó só. Lato Vandal. Certo? Essa arma em específico, gente, junto com a Lato e a Brato Vandal, O que aconteceu? Quando eu comecei a jogar o Airframe, isso fazia 4 anos atrás, eu não pus nenhum centavo no Airframe. Onde foi minha venda, onde eu adquiri platina? Foi farmando Lato e Brato, que era uma arminha que vinha no Santuário Elite, vende até hoje, tá? Farmava ela e vendia pros personagens. De outros players, né? Pra outros personagens. Pra outros players, tá? E eu farmei muita platina com isso. Agora é o seguinte. Olha o preço do Riven, dessa arma. Essa arma aqui, a média de preço, né? Da Lato, era 40 platina, 50, 100. Nunca vi ninguém vender muito caro. Agora, olha só. Se você rodar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Viu? 40 platina, tá vendo? Só que assim, ó. Um mês atrás, 50, 50. Os mais novos, que estão atentos ao mercado aí, tem cara vendendo aqui por... Hã? Hã? 50 mil platina? Ah, vai. E aí, exagerar. Aí, chutou o balde, hein? Eu acho que você... Eu acho que você chutou o balde, mas tudo bem. Cada um tem isso. Quem tem suíte, pode vender pelo preço que quiser, né? Vender, tudo bem. Agora, pagar, né? E aí, outros 500. Quero aproveitar também, chamar pra você participar das nossas livezinhas a partir das 18 horas, na Twitch, de segunda a sexta. Preciso de um clã, trocou ideia, jogar junto. Então, venha a participar das nossas lives. Falou, gente? Rapaz, 50 mil platina aí, cara... É... Mais ou menos, maluco. Falou, gente? Deixa o like no vídeo aí. Valeu, tchau. Eu não compraria, não. Tá doido? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.